O projeto de ensino escolar Nomeadamente, a nossa técnica, Vera Kert, infelizmente não vou destacar hoje Temos que agradecer também aos nossos parceiros Porque sem eles não poderíamos ter enviado professores Para beber de práticas de música de conjunto noutras escolas Ou mesmo receber alunos de outras escolas Para virem desempenhar trabalho Vai estar conosco dentro da academia O conservatório Giuseppe Nicolino de Viascensa Também a figura da Alessandra Que foi uma das pessoas que nos ajudou neste projeto Com essa mesma escola O Centro de Educado de Viascosa e Capaz de Metódio Soler no Escorial E também a Peppa Kert Quem faz o contato conosco lá E a Universidade de Educação de Jacob Hills na Letónia E o Imanz, que é também nossa pessoa de contato São tudo entidades com as quais tivemos mobilidades de professores Junto destas escolas para o governo das práticas de música de conjunto Eu não me vou estender muito mais a esta introdução Porque o foco aqui hoje é a civilização do dia da Europa com a música E com alguns testemunhos das pessoas que passaram por esta experiência Que é a mobilidade de Erasmus Vamos ter agora de seguida algumas palavras da Désson Lúcia do Coral Adagio Da Mildred Neca que está aqui hoje para nos dizer algumas palavras Vamos ter também algumas palavras acerca do impacto do projeto na pedagogia da escola Pego por um diretor pedagógico António Alves Pereira, senhora europeia, portanto, quem não sabe Vamos ter também, em seguida, um testemunho de uma das pessoas que esteve a mobilidade no Escorial Que é uma escola também, de certo modo, que é uma grande componente de música antiga Será da Filipe Oliveira que também vai tocar na atuação de hoje Vamos ter depois de entrar, sim, na questão da música A Zoe e o George Félix A Zoe é uma aluna na Estrada da Escola de Piacenza que está conosco neste momento É que é uma cantora e vem atuar com o George Félix que esteve a mobilidade em Espanha A Ave Maria em Sol Menor, sem querer atribuir a Giulio Caccini E depois vamos ter a Filipe Oliveira e o Jorge a tocar o sonato em Lá Menor para flauta e baixo contínuo A tais alegres, terá alguma significância que provavelmente não sei dizer como deve ser De um senhor que os nomes também foram assassinados que se chama Deugénio Pialia Pialia? Pialia 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 É o seu testemunho, obviamente que o português será muito auxiliar, será meio italiano em inglês Mas é um testemunho da sua experiência na Academia de Música de Portimão De seguida, a Zoe e o Jefferson Noca, professor de Piano da Academia de Música de Portimão Vão atuar com o nadorismo de Manolis Calvanias Sim E a sonho de Pampi e Fiori da ópera La Mica Fritz de Pietro Mascani Mascani Depois vamos ter o testemunho de Paulo Segurado Que é um dos diretores pedagógicos que também está na Academia de Música de Portimão E que esteve em mobilidade em Iaca Pialis na Letónia Estiveram lá durante 4 dias E depois sim, a equipa que esteve na Letónia Na Letónia Na Letónia O Paulo Segurado, João Paes, Ricardo Batista e Pedro Coutinho Vão também atuar e tocar Venha Mais com o Zeca Afonso Uma música portuguesa pelo menos no meio da ordem toda E depois sim, vamos entregar os certificados de mobilidade aos participantes Não vou adiantar-me muito mais Há apenas uma questão Não existe um programa físico, existe um programa digital Que o telemóvel podem consultar São esses cartazes que estão espalhados pela sala Isto tem a ver com as questões da redução de pegada ecológica E de redução de consumo de papel Que é algo com que nos comprometemos também com o Projeto Erastos E algo que estamos a testar Portanto, isto é um evento piloto nesse aspecto Para tentar então produzir efetivamente essa pegada ecológica E o impacto psicológico para a comunidade também Por exemplo Portanto, passem então a palavra à minha diretora Obrigada 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 Esta é uma ferramenta em que eu acredito profundamente e, portanto, ir à Europa, conviver com outras pessoas, criar novas oportunidades, conhecer gente nova. Eu lembro-me que a Filipe me disse que conheceu pessoas lá com quem terá projetos abertos. Isto é extremamente importante e é extremamente importante também para nós, porque se nós estamos no Algarve, que é uma zona do sul de Portugal, por mais um passo estamos dentro de água, portanto, estamos longe dos grandes centros, ainda ontem vim no Porto, da Aveira e de Lisboa, onde fui mostrar aos nossos alunos o que por lá se passa, porque aqui, infelizmente, ainda se passa muito pouco a nível cultural. E temos que fazer com que se passe mais, nós temos que batalhar, mas estamos um bocado periféricos em relação a Portugal e pela Europa também. Se estamos na cauda da Europa, também estamos um pouco na cauda de Portugal. É preciso que nós, que vivemos aqui, façamos por isto. E fazer por isto é, se calhar, ir até a Europa e ver o que é que por lá se faz, encontrar contatos, encontrar formas de estar diferentes e, por isso, estou muito contente com os ter cá a Zói e o Luca a estudar connosco. Temos pouco para lhes oferecer ainda, mas o que temos é com todo o coração. Estamos a aprender bastante com eles e espero que eles também estejam a aprender connosco. A Europa constrói-se assim. E a Europa não é de agora. A Europa, isto é uma espécie de Império Romano, para mim, que se vai perpetuando ou, pelo menos, que vai vivendo dos juntos que o Império Romano nos deixaram. Portanto, a Europa existe, de facto. E há um espírito europeu. E eu creio muito nesse espírito. E, por isso, creio que é necessário fomentar estas coisas. O Erasmus é realmente uma ferramenta extraordinária, não só para nós, mas também para as outras pessoas das outras escolas, com quem vamos, com certeza, interagir e todos crescemos. Cada vez mais, nunca conseguiremos crescer isolados. Temos que crescer de mãos dadas. Como o conhecimento. O conhecimento não está em caixas, está. O conhecimento é... Para passar uma caixa pela outra, portanto, nada é isolado. E nós também não podemos estar isolados. E o Erasmus é uma boa ferramenta para que não estejamos isolados, para que consigamos falar com os nossos vizinhos, deitar-nos a baixo e construir coisas novas. E, com estes acontecimentos, como eu disse ainda há pouco, cada vez é mais premente, é preciso, é urgente fazer-nos estas atividades. E, portanto, eu creio que estamos no local certo. Festejar o dia da Europa, sim, e já o festejámos, o ano passado, e iremos continuar a festejá-lo, mesmo que o Erasmus não nos peçam, porque é preciso que sejamos também europeus. Não nos pudermos demitir da nossa genética europeia. Nós somos europeus. E temos que fazer valer isso. Portanto, para nós, como para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Eu quero chamar amigos. Sempre. Muito obrigado. E vamos, então, não sei o que é que se vai fazer. A Filipe vai falar um pouco também. Muito obrigada. Muito boa noite. O meu nome é Filipe Oliveira. Eu sou professora de Falta de Israel na Academia de Música de Portugal. e vou-vos, então, falar um pouco sobre a minha experiência, Erasmus, no Centro Integrado de Educação Primária, de Segundária e de Música do Padre António Soler, que é uma escola que se localiza a oeste de Madrid, numa povoação chamada São Lourenço del Escorial. E que é uma povoação, não é muito grande, é uma povoação com 18 mil habitantes mais ou menos. Este centro integrado, este conservatório, digamos assim, para nós é um conservatório, teve a sua origem em 1983, com a constituição de um conservatório de música municipal, que mais tarde depois foi gerido pelo município de Madrid. Em 1995, e por iniciativa do grupo de professores, esta escola abraçou um projeto que visava a implementação, no período experimental, do ensino integrado que conjugasse o ensino da música com o ensino generalizado, o qual se veio depois a formalizar definitivamente em 2003. Portanto, a partir de 2003, este conservatório, o Padre António Soler, transformou-se no único conservatório da comunidade de Madrid, onde se encontra implementado este tipo de ensino, um ensino integrado. No primeiro dia, quando eu e o meu colega Jorge Pódex chegamos à escola, fomos muito bem recebidos por dois professores, que faziam parte do departamento de música antiga, e para mim aquilo que me chamou mais a atenção logo na primeira contacto foi as instaluções do conservatório. Os dois edifícios onde se encontra a funcionar no conservatório são originais do século XVI, situando-se ambos ao lado do famoso mostreiro de São Lourenço do Escorial. No século XVI, estes dois núcleos, estes dois edifícios, digamos assim, funcionavam como casas de ofício que albergavam os trabalhadores que trabalhavam, que serviam a corte no mosteiro, no famoso mosteiro de São Lourenço do Escorial, que é um edifício gigantesco com uma história impressionante. Depois, este edifício possui características arquitetónicas muito bem preservadas, era bastante amplo e, na minha opinião, este contacto que os alunos e os professores que ensinavam ali tinham com a envolvência histórica do edifício e também do mosteiro, onde ele se inseria, não é? Fazia com que esta importância deste contexto histórico-cultural fosse importante e relevante até para a reputação da própria escola e para aquilo que era o seu papel naquela comunidade. Portanto, havia uma certa identificação com o local ali, das pessoas que frequentavam o espaço, havia uma identificação com o que é o local. Portanto, os professores que nos receberam, entregam atualmente o Departamento de Música Antiga do Conservatório, que é composto por dois professores de voto de bisel, dois professores de cravo, um professor de viola da gamba, um professor da lua de guitarra barroca, professores de acompanhadores e professores de música de cana. Foi um acolhimento, como eu disse, muito simbático, acessível e também muito focado nos objetivos que nos levavam ao link, que era assistir realmente às aulas de música de conjunto. Durante os dois dias em que visitámos a escola, tivemos um horário bastante preenchido e nunca estávamos sozinhos. Algumas das aulas que assistimos foram propositadamente agendadas para que fosse possível a nossa visita. No total, assistimos a cerca de 10 aulas que incluíam música de câmara, classes de conjunto, aulas individuais de cravo e de falta de visel. Nas aulas, pudemos observar e contactar com diferentes aspectos, desde a interação do professor-aluno, os conteúdos que estavam selecionados, com eles facultados fotocópias da música, por exemplo, o nível da exigência que existia, diferentes estratégias de ensino, aplicadas a diferentes níveis de ensino, as pedras técnicas e de interpretação e como isso se aplica à música de conjunto, entre outros assuntos. Foi-nos também oferecida uma visita guiada ao mosteiro, na qual pudemos conhecer a história daquele edifício e daquela população, que foi muito interessante também. E realmente notou-se que a música antiga e os instrumentos antigos daquela escola tinham uma representação muito forte e tinham uma prática pedagógica muito bem desenvolvida. Isto pôde ver-se na qualidade que tem-se praticado e nas interações que nos surpreenderam, a mim e ao meu colega Jorge, as reações dos alunos a este tipo de música, que é sempre uma música um pouco mais abstrata, digamos assim, não é tão bem reconhecível, digamos assim. Portanto, com os alunos a interação com esta música era muito natural, muito direta e era fomentada desta forma com os professores. Era estimulado neles desta forma com os professores. E portanto, isto só pôde resultar que, para mim, que em mim crescesse alguma vontade também em continuar a desenvolver e a trabalhar com os alunos, e em continuar a desenvolver a qualidade do meu ensino. Além dos aspectos ligados à prática pedagógica, que foi também muito importante interagir com os diferentes professores do departamento, almojando o desenvolvimento de pontos de contato que possam ser desenvolvidos no futuro, tanto ao nível pedagógico como artístico. Less but not least, esta experiência não teria sido possível sem o trabalho árduo da equipa da Academia de Música de Portimão, que tentam sempre levar a experiência profissional dos professores no meu exercício de alargamento de horizontes. É uma oportunidade que eu tenho de agradecer a eles. Muito obrigada e espero que esta seja apenas o começo de muitas e boas aventuras para toda a comunidade da Academia. Muito obrigada. Estrela Estrela Amém. 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 Ovo! We have different projects that we are going to do and we are already doing with the Academy. The first is that I am coaching and preparing vocally the Choro Adagio, an already wonderful choir, so I would like to assist. We did a class where singers from the Choro are experimenting themselves in singing Solista. So it's an experience for me on teaching on individual and teaching in choir. It's very difficult for me. A third very interesting thing, a new task for me. I'm going to have a masterclass together with Michel Thomas, a wonderful singer. I also studied canto lyrico in Verona for several years. It's going to be a masterclass about the Italian vocality and the bel canto. So you're all invited. It's going to be on the 20th of May. And last but not least, I have honor and joy to be able to collaborate with Maestro Geto Salmello, wonderful pianist, Michel Thomas, the Latin Soprano, in a concert that we're going to do on the 13th of June in a tempo. So it's many things, many different paths that someone who is studying in the conservatorio and singing can take. And you're giving me the opportunity to asappogare, taste everything. Thank you a lot. Thanks to Maestro Antonio. Thank you a lot. Hello, I'm Luca and I come from Piacenza, the same conservatory. I just got my degree in sum engineering and previously my bachelor in electronic music composition. And I also studied bio, so I know both the classical and modern part of music, contemporary part of music. Here I'm doing some little tasks with the students and by myself. The first course I'm working with is working with the students from the 6th and the 7th year from the ensemble course with Pedro and David. And we are doing some improvising teaching course with non-conventional music playing and improvisation. And they will explain everything in the concert at the end of the year. The second task is mainly with the 7th year student. And we are realizing a small composition with the sounds of the city that will be played in the entrance of the museum of the city. So it will meet the visitors to the museum. The last task is, as you can see, the recalling of the events and the concert that the academia made during this period. I think that the Erasmus activity is very important for a small academy, a small school like that. And there are many improvements, but you are in the right way to become a great experience for everyone. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amém. 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 Boa noite, o Eltão Lopagão. Eu venho sem a rede de segurança, portanto é só para provar ao mestre António Rolos, porque consigo falar em público. Não me perderem a cavacar. Posso divulgar, mas vai. Vou-vos falar rapidamente da nossa experiência. Nós ainda nem tivemos tempo de falar, ainda bem com o André e com o Tó, em relação a isso. Mas, acima de tudo, o que nós podemos dizer é que foi uma agradável surpresa, tendo em conta, vamos para a Antónia, não sabendo assim ao certo o que é que poderia estar a passar por lá. O que é certo é que estamos a falar de um país com cerca de 2 milhões de habitantes. Nós fomos para uma cidade com 23 mil habitantes e, em termos de projeção cultural, é um mundo que, portanto, nós temos que subir aquela e não outra coisa qualquer. Nós fomos, essencialmente, vimos a escola de música, cujo nome é Arvid Jelinskis, não tem nada a ver com o que se passa agora. É mesmo compositor letão. O que nos chamou mais a atenção, logo no primeiro contacto que temos com isso, é que o Jelinskis nasceu em 1905 e morreu em 1993. Portanto, faz exatamente um ano de desfazamento com o Lopes Graça, com o nosso Fernando Lopes Graça. E, daquilo que mais sobreseio, no meio de tudo aquilo que nós fomos vendo, e visitamos escolas também com o dos pequeninos, portanto, ainda é a formação, visitamos escolas secundárias cujo o investimento de renovação em termos de equipamento, uma coisa brutal, eu tenho lá valores na ordem de 23 milhões de euros para a modulação de equipamentos com escolas, ainda com o design muito dos tempos da guerra, portanto, mas que são por dentro, não tem nada a ver com equipamentos, quadros, tudo. Portanto, é um mundo admirável. Uma coisa que estava a dizer, que se superciou mais acima de tudo, não tivemos uma experiência assim tão grande na parte da música de conjunto. Como andamos por muitas escolas, uma coisa que chama logo a atenção, o privado é muito pouco, tudo é público, portanto, todo o investimento nas artes é subsidiado pelo governo central, subsidia as autarquias, e investem em. E logo aí, à partida, há um acesso muito maior para todos, as mensalidades que são pagas são 8 euros, 15 euros, portanto, e a escola que faculta materiais, e não é só da parte musical, também da parte para a criativa, artística. Nós entramos em salas a fazer lembrar o ciclo velho, os trabalhos manuais, e pronto, aquilo está lá tudo, e eles têm esse trabalho de minúcia, e quer se queira, quer não, com tudo isso mais a música, obviamente que se criam ali estudantes com um nível que, sinceramente, não sei, não posso dizer, não posso dizer que que há de pensar, também que eram frequinhos, ou não eram frequinhos, mas subseguiu muito o facto de eles serem regrados, e fazerem um trabalho espectacular, acima de tudo isso, vimos alguns conjuntos dos trilhos, os professores também nos mostraram algumas músicas, algumas músicas nesse sentido, portanto, é um trabalho de conjunto, e outra coisa, e também nos subseguiu, e que esteve sempre nos nossos ouvidos, é o valor que eles dão à música deles. Portanto, nós temos isto também com os compositores portugueses, mas acaba por ser, às vezes, irrisório, e tendo em conta que nós sabemos que grande parte do material que é gravado de músicos, pelo menos era, agora não sei como é que posso acertar, mas músicos portugueses, era feito por orquestras, cá está, mais do leste quase, do que nós próprios o fazermos. E lá, os estudantes cantam música tradicional, arranjam música tradicional, apostam nos compositores da Letóia, e, obviamente, ouvimos um barco, ouvimos Piazzolla, há outras coisas, há mesmo composição para órgão, e então há uma aposta, nas raízes, há, sem dúvida, uma aposta na renovação do equipamento, portanto, isso está mesmo subjacente na viagem que nós fizemos, foram 4 dias, andamos bastante, nós depois fizemos a contagem, nós fizemos já em 4 dias 60 quilómetros a pé, portanto, sem falar com as viagens de carro de andar para o outro, mas só para andar a conhecer a cidade, e a ir aos sítios, portanto, andamos bastante, é uma cidade, como disse, 23 mil habitantes, é relativamente, ou para relativamente cedo, se é, exceto a tarde, já se vê pouca gente na rua, mas a colhedora verde, pronto, foi uma mistura entre o idil e o pastoril, quase, e uma carga grande em termos de cultura, que, certo, que nós aqui vamos procurar, passo a passo e cada vez mais, tentar trazer para cima. Isto foi mesmo assim o grande impacto que nós tivemos nesse sentido, para além da qualidade dos alunos e o facto de eles fazerem muito parte do estudo para a parte dos concursos e as competições, mesmo que sejam internas ou pela letória, irem a concursos e valorizar o trabalho. Quanto mais trabalhas, mais vais a concurso e tens a oportunidade de te mostrar. Trabalhas menos, não vais a concurso, se quiseres ir, tens de trabalhar. E é um bocadinho neste sentido de, é recompensado pelo trabalho que faz. Aqui nós vimos coisas, temos aqui vídeos, depois logo ainda não mandamos tudo o que tínhamos, mas temos aqui vídeos que realmente, há algumas coisas de, uau, temos que apontar para aqui, e é mesmo assim para cima, para ver se isto realmente vai num caminho onde nós possamos acompanhar o que se está a passar, cá está, como é, a Espanha, a Itália e até na letra. Posto isto, eu não vou alongar muito mais, porque quero-vos fazer aqui numa musiquinha. E, exatamente, por esta viagem que nós fizemos, termos vista esta valorização do que é nosso, obviamente nós tínhamos que tocar qualquer coisa nossa, e que é mais nosso que o Zeca, para fazer aqui um pequeno naranja, obviamente, fascistamente, nós não vamos cantar, eu quanto com muito vou fazer um tiro e a outro lá ao fundo, só para, como foi assim, aquela parte desta intervenção que tínhamos. E, obviamente, vocês irem desse lado, e conhecendo-vos podem cantar e acompanhar-nos por, não é, portanto, acima de tudo, será assim. Portanto, só de mais uma outra palavra em letão, daquilo que mais utilizamos, foi, obviamente, o Lobdian e o Lobvacar, que é o Bom Dia e Boa Noite, Pau Dias, obrigado, Aline-se, Pau Dias, e, obviamente, tivemos que aprender, como Bontuga, a pedir à lua, que é cerveja. E era indiscindível saber como é que se dizia, pronto, e é, e era. Portanto, foi, de facto, foi memorável, foi uma ótima viagem, apanhamos um tempo maravilhoso, na Tinei estava à espera, íamos todos equipados para a neve, toda a gente se ia lá transpirada, e lá em quanto andava, portanto, estava ao mesmo tempo maravilhoso. As pessoas muito acolhedoras, sempre com muita vontade de comunicar conosco, até um grande problema, o inglês é para a malta mais nova, portanto, os mais velhos esforçam-se, querem, e, pronto, e, obviamente, isso valoriza-se, mas é um bocadinho mais complicado, pronto, mas, tudo sempre muito cordial, muitos doces, muita comida, e, pronto, e foi tudo maravilhoso. E, então, eu espero agora para uma próxima, para o Antigo História, essas coisas de Noruegas, pode ser, eu tenho algum tario, e posso ir lá, pronto, pronto, e, então, com isto, vou chamar os meus, os meus compichas de viagem, para fazer-nos, então, o tema do Zeca, e, então, podeis ver o vídeo. Pronto. Aplausos. 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 Amém. 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 E portanto, agradeço imenso o esforço que fizeste porque é importante para nós. É muito importante para nós. Obrigado. Bom, muito boa noite a todos, naturalmente. Cumprimento aqui o Tau Alves. E no Tau Alves cumprimento todos aqueles que trabalham nesta área, nesta matéria. mas por acaso disse que eu vim da Assembleia Municipal mas eu saí de casa às sete da noite às sete já recebi os atores todos da telenovela Festa é Festa recebi a Cristina Ferreira e companhia a seguir fui para a Assembleia Municipal e agora já estou aqui desde as sete horas tanto beijos como eu tenho uma filha que eu tenho bom, mas naturalmente eu venho estragar tudo aquilo que estiveram aqui a fazer porque é assim eu não posso falar de música porque não sei de música eu venho falar da Europa obviamente e aquilo que vos posso dizer é que a Europa é um projeto que nós todos temos que acarinhar cada vez mais a Europa é a nossa garantia da democracia é a nossa garantia da coesão e quando falo em coesão é um trabalho importantíssimo que se faz na Europa para que todos os povos para que as nações fazem parte desta União Europeia tenham aquilo que têm direito igualdade o mais possível solidariedade e eu digo-vos isto porque tenho a honra de ser membro do Comité das Regiões da União Europeia e tenho ainda uma honra uma subida honra porque sou membro do Bureau isto é, é a mesa onde há um elemento de cada país e sou ainda a coordenadora da Delegação Nacional portanto está aqui tenho aqui um papel difícil obviamente mas que vos digo que é um papel extraordinário porque discutir os problemas que nos afetam todos os dias todos os dias meus caros é que quando eu vou à Europa quando eu vou discutir as questões que são lá colocadas e as pessoas muitas vezes não se apercebem é lá que se tomam a maioria das decisões que depois nos vem a afetar e nós e portanto quando se fala às vezes da Europa ou da comunidade europeia parece que estamos a falar de uma coisa que está lá longe e que não nos afeta que não nos diz nada não diz-nos tudo porque tudo passa por lá e portanto é bom é bom que nós tenhamos este orgulho orgulho de ser europeu e orgulho de fazer parte deste grupo de países de países democratas de países que lutam de países eu vou dizer-vos por exemplo vou dar-vos um exemplo um exemplo muito prático há dias aprovámos a criação de um organismo na área da saúde Sra. Doutora é na área da saúde que pretende fazer o quê? em caso de acontecer o mesmo que aconteceu agora com o Covid não é? que andámos a responder andámos atrás do prejuízo este organismo por exemplo pretende fazer investigação dotar a União Europeia de meios capazes de atuar de imediato agora isto é importantíssimo é claro que eu me insurgi contra aquilo só por uma coisa porque vão buscar dinheiro à proteção civil e eu disse ainda vamos buscar dinheiro ao outro lado à proteção civil não? bom mas isto para vos dar a noção do quão importantes são as decisões que se tocam na Europa é claro que eu faço também parte de um outro grupo represento o Partido Socialista Europeu no grupo de contato com o Brexit e portanto tenho andado ali a trabalhar também com a Inglaterra e recentemente fui a Cardiff ao país de Gales a discutir as questões do Brexit e portanto e as consequências do Brexit porque lá há muito tempo há mas lá há muito tempo que eu venho alertando que o Brexit tem consequências graves nomeadamente nas regiões turísticas como a nossa porque uma grande parte dos turistas que vinham para o nosso país para a nossa região são turistas britânicos nós temos muita gente a viver aqui no nosso Algarve que são britânicos e de que forma é que eles depois vão lidar com aquela com aquele novo Reino Unido que está fora da União Europeia e portanto que em termos económicos toma as suas decisões sem ser de acordo com os restantes países da Europa e uma das coisas que eles deixaram de fazer foi apoiar a Arasmos que vocês tiveram aqui a falar e posso dizer-vos que tive conhecimento de que o Erasmus na negociação e tive conhecimento por parte de quem negociou foi das coisas que mais soltou para que o Reino Unido não abandonasse o Erasmus o país de Gales digamos que teve uma visão e achou que de facto era importante que os seus alunos pudessem vir e os seus jovens pudessem vir para outros países e também que outros países pudessem ir para lá e criou um outro programa idêntico ao Erasmus que se chama o El State que lutou de 60 milhões de libras e que permite aqui um intercâmbio de milhares de jovens ora isto é fundamental e é isto que nós agora estamos também a lutar novamente com o Reino Unido para ver se o Reino Unido volta atrás também nesta matéria embora eu sei que há aqui gente do Reino Unido mas as pessoas do Reino Unido são um bocadinho teimosas um bocadinho teimosas quando tomam uma decisão acham que eles é que são os melhores que eles é que sabem e portanto custa-lhes muito voltar atrás se bem que eu costumo dizer aliás nós dissemos aos membros do Comitê das Regências quando se despediram e obviamente houve uma despedida muito triste quando abandonaram e nós de pé todos dissemos aguardamos por vós esperamos por vós porque de facto eu acho que há aqui uma falha muito grande com a saída do Reino Unido e aliás vejamos naquilo que está a acontecer agora com a Ucrânia com a Ucrânia não é também o papel do próprio Reino Unido nesta luta e eu acho que este papel seria até muito mais forte se estivesse dentro da União Europeia infelizmente não estão mas sinceramente eu acredito que ainda haja aqui um golpe de asa e que regressam à União Europeia por isso comemorar o dia da Europa é sobretudo sensibilizar as pessoas para a importância que têm acompanharmos os problemas e acompanharmos as situações que se passam e as decisões que se tomam na Europa porque são essas às vezes somos sei lá informados ah pois tem que se fazer uma transcrição para Portugal uma transposição de uma diretiva europeia uma transposição muitos de nós nem sabíamos que aquela diretiva existia mas depois somos afetados por ela e por isso é que eu acho que eu vejo aqui jovens até neste momento e eu posso depois acabar ao toro porque pode passar aos jovens há uma forma dos jovens poderem participar ativamente neste projeto europeu que é importante que é importante porque isto toca a porta porque o futuro passa por ali e portanto eu não podia deixar de vir aqui neste dia dar-vos este testemunho do quanto se trabalha do quanto se decide eu devo dizer-vos que em Bruxelas não é como em Portugal que a gente marca uma reunião para as nove e aparecemos às nove e meia em Bruxelas é às nove é às nove é às nove que são as oito nossas são as oito nossas e estamos lá até às nove da noite eu a última vez que estive lá no plenário tive meia hora para almoçar meia hora para almoçar isto diz bem do quanto se trabalha cada vez que há um plenário o meu dossiê tenho uma lombada assim obviamente que pois cada um de nós tem uma comissão ou duas eu tenho duas queres embora uma delas tenha dado ao meu suplente que é para também poder ir à Europa mas eu tenho uma que é extremamente importante que tem a ver com turismo saúde proteção civil portanto tenho tenho estes pesos todos e por isso naturalmente que faço sempre os possíveis por estar perfeitamente atualizada sobre aquilo que vamos discutir para naturalmente poder dar também os meus contributos tendo em conta a região e digo-vos uma coisa a minha primeira preocupação é defender a nossa região eu sei que estou lá representado o país mas cada um puxa a brasa a sua sardinha e nós temos uma sardinha e por isso tenho levantado muitas questões que têm a ver sobretudo por exemplo com a escassez de água com o facto de termos que ter apoios extraordinários por parte da Europa para conseguirmos ter água potável para consumo humano acontece sobretudo nos países do sul da Europa portanto não é só Portugal os países do sul da Europa têm este problema e quando eu defendo isto obviamente também peço não peço só para nós peço também para os países do sul da Europa mas situações por exemplo como como estão a ver nós felizmente somos bons alunos e Portugal neste momento já não tem uma única central a carvão não tem portanto acabaram-se as centrais a carvão portanto somos um bom aluno da Europa naquilo que diz respeito naquilo que diz respeito à manutenção de um clima bom à manutenção digamos de valores melhores em termos do nosso bem-estar e o que é que se passa? nós estamos a pagar alunos mais caro e aquilo que eu disse foi então quer dizer nós somos bons alunos fizemos tudo aquilo que nos pediram e agora pagamos alunos mais caro não pode ser e portanto estas nossas vozes têm que chegar à Europa e deixei-me também dar-lhes conta de uma coisa que é interessante e estejam atentos nós vamos ter aqui penso que é em junho junho um caminhão da Europa esse caminhão foi-me proposto por um eurodeputado traz toda a informação sobre a Europa portanto vai estar sediado provavelmente aqui no lago ainda não estudemos ou lá em cima na praça e portanto têm todas as informações não deixem de visitar esse caminhão vão lá perguntem questionem têm lá técnicas que lhes podem informar sobretudo e portanto eu espero também que esse momento seja um momento que crie nas pessoas a aptência por conhecer a Europa por conhecer aquilo que se faz na Europa e eu devo dizer-vos que considero que o projeto da Europa é o projeto mais importante que neste momento temos em mãos o projeto da Europa a democracia a solidariedade a coesão é que eu falo muitas vezes quando se fala em coesão está bem é coesão entre países mas também dentro do mesmo país temos que ter coesão porque temos regiões diferentes e portanto também as regiões têm de ser apoiadas de acordo com as suas necessidades e as suas capacidades portanto meus caros amigos eu não vos maço mais porque vocês ainda preocupam depois termos ouvido uma música do Zeca Afonso que eu adoro naturalmente eu agora vim estragar tudo com a política não é? mas deixo-vos este este testemunho de quem todos os meses vai a Bruxelas e às vezes vou duas vezes por mês e de quem acompanha de perto aquilo que se faz e que nos atinge e que nos atinge portanto meus caros amigos devo dizer-vos quando fui a Cardos fomos recebidos no Parlamento no Parlamento de Cardos foi sabido o jantar lá e o concerto foi de arpa foi uma arpa só uma senhora só uma amiga sozinha e de facto foi fantástico devo dizer-vos que eu não sou muito apreciadora de arpa mas ouvir aquela jovem tocar a arpa no ambiente daquelas eu não sei se vocês conhecem o Parlamento de Cardos o Parlamento de Cardos fica virado para o mar e portanto a ver aquela paisagem e a ouvir aquela música de facto eu fiquei encantada e provavelmente não será a última vez que vou lá mas atenção que é assim meus caros amigos nota-se logo assim que temos de passar pelos aeroportos quando vamos para hoje as dificuldades são mais comunidades circular nos países da União Europeia ou ir para Londres eu pensei que ficava fechada numa gaiola porque como a minha cara no passaporte está muito diferente e não reconhecia a minha cara então fiquei fechada por trás e fechada à frente e eu só dizia para a pessoa que ia comigo vai chamar a polícia porque ela sai daqui porque ela não conhece a minha cara agora imagina quer dizer isto é caricato é caricato de facto temos que pôr o passaporte tem que nos identificar e depois temos que nos ler os olhos e aquilo tudo não é fazer esta leitura e fica o raio do computador não acertava a minha portanto nem vinha para trás nem ia para a frente portanto eu sinceramente depois de passar por aquilo que passei fiquei com pouca vontade na Londres que eu para ir para cá e fui para Londres mas mas pronto terei que ir novamente obviamente enquanto isso durar e teremos que trabalhar aqui e devo dizer-vos que estavam representantes da casa dos lortes do Reino Unido e portanto estava estava bem representado o governo do Reino Unido também mas nem para a frente nem para trás a gente conforme foi e assim ficou porque muita vontade muita vontade há uma coisa que nós agora pensámos fazer e vamos fazer que é se os governos entre si não podem fazer acordos então vamos passar a fazê-los regionalmente região a região município a município portanto agora estamos a partir para essa e portanto vamos construir aqui uma forma de por exemplo o Algarve poder fazer um acordo um projeto um protocolo com outra região por Reino Unido sem ter que passar nem por António Costa nem lá por o Sr. Loro portanto é isso que vamos fazer vamos como é que costumamos dizer curto-circuitário vamos fazer um curto-circuito pronto e nós vamos escavaco e a gente faz as coisas e continuamos a trabalhar e se Deus quiser a trabalhar olha muito obrigada por este momento para eu poder falar da Europa que é uma coisa que eu gosto muito sinceramente gosto mesmo muito e gosto muito de trabalhar na Europa e para a Europa e depois do Covid agora com a Ucrânia cada vez fica mais comprovado de que de facto o projeto Europa é um projeto de futuro e é um projeto que nos serve em termos de segurança em termos de garantias de coesão de democracia eu queria ver o que é que nós estávamos hoje aqui a discutir se o Macron tivesse perdido estávamos a discutir a destruição da Europa e nós não podemos deixar que isso aconteça e por isso neste momento está a decorrer a conferência sobre o futuro da Europa e essa conferência vai ter não pode ser uma conferência que termine no dia em que for feita a conferência não essa conferência e esse acompanhamento vai ter que continuar a ser feito sempre porque nós nunca sabemos de onde é que o perigo vem ele pode vir de qualquer lado e portanto nós temos de estar atentos e trabalhar para evitar que esses problemas surjam e depois já mantenham solução por isso meus caros amigos vamos à Europa vamos trabalhar pela Europa e Portugal é a Europa e viva a Europa foi na mosca porque tivemos também já os mais segunhos de pessoas que foram de ágio pela Europa portanto foi cinco estrelas e vamos tentar manter aqui então uma tradição que eu vou pedir à senhora presidente que entregue os certificados aos nossos participantes já que também foi a senhora presidente que entregou na altura as bolsas a Kelly ou a senhora cidade e vamos chamando aqui a um que é para poder se deslocar ou seja pode fazer aqui os dados que estão aqui portanto Pedro 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 Paulo Paulo Murano Ricardo Batista Filipe Oliveira E o Jorge Félix Aplausos